ELEIÇÕES 2024 Vamos colocar frente a frente os candidatos à Prefeitura de Goiânia para que eles possam falar para você os problemas que existem e de que forma cada um quer resolver esse problema. A gente está trazendo eles para que seja um debate sadio, saudável, com propostas para que você possa, sim, avaliar qual é o melhor candidato que você quer para administrar a sua cidade nos próximos quatro anos. Mas até lá, é claro, tem regras eleitorais que a gente vai discutindo com você aqui. Por isso, eu tenho um convidado aqui ao vivo, né? Doutor Samuel Balduino, especialista em Direito Eleitoral. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado. Doutor, em relação, parece que tem novidade aí, porque no começo colocaram que poderia fazer apostas até em qual candidato que venceria as eleições nessas casas de apostas online. Isso está proibido, né? Está proibido. Na verdade, Jordava, o que acontecia é que não havia nenhuma regulamentação. A justiça eleitoral, ela não se preocupou com esse fenômeno, que é, de certa forma, até recente, mas nós temos visto alguns efeitos bastante deletérios e perigosos dessa questão das apostas, que tem envolvido várias, todas as estratificações da sociedade, né? Em razão disso, nós nos deparamos com a situação de que algumas pessoas, algumas empresas de apostas estavam fazendo as apostas com os nomes dos candidatos. Inclusive, tivemos algumas aqui em Goiânia com os nomes dos candidatos a prefeito de Goiânia. E, diante desse fenômeno, a justiça eleitoral rapidamente aprovou uma resolução no sentido de proibir, efetivamente, qualquer tipo de aposta, qualquer tipo de jogo que seja vinculando ou utilizando o nome dos candidatos. Por que que isso é proibido, doutor, na opinião do TSE? Na opinião do TSE, isso pode atrapalhar e interferir nos pleitos eleitorais, nas eleições, na medida em que algumas pessoas mais desinformadas ou sem tanto conhecimento podem usar aquele resultado da aposta e falar, se esse aqui está em primeiro lugar, significa que ele vai ganhar as eleições. E, por outro lado, alguns candidatos, de forma até ilícita, utilizam esse resultado em seu benefício. Olha, nas apostas dessa empresa aqui, eu estou em primeiro lugar. Então, como isso, de fato, pode interferir, sobretudo para aquela parte da sociedade que tem menos conhecimento a respeito desse assunto especificamente, é que a justiça eleitoral entendeu por bem proibir qualquer tipo de realização disso. proibir e punir tanto as empresas que são responsáveis pelas apostas, como também os candidatos que possam, que de alguma forma, se utilizem desse tipo de aposta, ou desse artifício. Exatamente. Nada a ver, né? Doutor Samuel, por exemplo, agora nessa reta final, nós estamos nove dias pela frente até o primeiro turno, né? O que que pode, o que que não pode fazer agora? Como é que está essa situação? Sim, nós estamos chegando na reta final. As vedações, elas vão basicamente, de início, no que diz respeito à propaganda eleitoral, começam no dia 3, né? Então, no dia 3, na quinta-feira, é o último dia dos horários, dos programas eleitorais, seja na rádio, na TV ou na TV, o horário eleitoral gratuito. Também no dia 3, é o último dia para que os candidatos e as coligações e os partidos possam realizar comícios e reuniões políticas. Então, a quinta-feira é o último dia para que isso possa acontecer. Qualquer tipo de reunião ou comício com sonorização fixa, último dia é quinta-feira. Nos dias 4 e 5, e finalizando o dia 5... Sexta e sábado. Sexta e sábado, são os últimos dias. Os candidatos podem fazer propaganda, né? Distribuir santinho e tal, e pode fazer passeata, carreata, passeio ciclístico. A propaganda que a gente chama de movimento. Então, o último dia seria o dia 5, para carreatas e passeatas, vedada a reunião. Sim. Doutor Samuel, pesquisa pode ser divulgada até que dia? Na verdade, Jorge Evaldo, a pesquisa, a lei da última eleição para cá, ela inovou no sentido de permitir que a pesquisa seja feita, seja divulgada até no dia da eleição. Nós temos essa figura. Desde que essa pesquisa tenha sido previamente registrada. Nesse sentido, a pesquisa previamente registrada, ela precisa ter um lapso de cinco dias. Então, o que é importante o eleitor saber? Uma pesquisa divulgada no domingo, no sábado, anteriormente à eleição, ela muito provavelmente foi feita, no mínimo, uma semana antes. Então, ela não reflete efetivamente aquela realidade daquele momento especificamente. Mas pode ser divulgado até no dia da eleição, desde que feita prévio o registro, tem que ser feito. Tem as mudanças na regra que o senhor acabou de citar. Agora, na internet, o que é que muda até o domingo, em termos de campanha eleitoral? A legislação, ela é clara, Jorge Evaldo, no sentido de que a divulgação de pesquisa, inclusive na internet, ela pode ser feita até no sábado. Então, até o sábado é o dia que os candidatos poderão divulgar as suas plataformas, as suas propagandas. Propaganda impulsionada até a sexta-feira, no máximo até a sexta-feira, antes das eleições. E o conteúdo não tem limitação. Então, a divulgação, a postagem que o candidato faz até o sábado, se ele for impulsionar, no máximo até a sexta-feira. Está certo. Doutor, são 12 horas e 50 minutos. Eu queria chamar o senhor para acompanhar com a gente aqui, porque é o seguinte, no domingo, às 8 horas da noite, nós vamos fazer um debate. O debate será apresentado aqui pela PUC-TV, no nosso estúdio aqui, e será transmitido também pela Difusora Goiânia 95.5 FM. E você vai conferir os detalhes agora. A PUC-TV Goiás realiza o debate eleitoral para o cargo da Prefeitura de Goiânia. As regras do debate foram discutidas com todos os representantes de forma presencial e também virtualmente, e foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral. O debate tem o formato de quatro blocos. O primeiro e o terceiro serão de perguntas livres de cada candidato para candidato. Nestes blocos, o tema ficará assim. Já no segundo bloco, a dinâmica muda, com o sorteio de temas já previamente definidos, que serão sorteados em cada confronto dos candidatos. Já o quarto bloco será reservado dois minutos e trinta segundos para as considerações finais de cada um. Durante mais de duas horas de debate, o goianiense vai acompanhar as propostas e ideias de cada um para a Goiânia nos próximos quatro anos. Anote aí. O debate é às oito horas da noite, no próximo domingo, aqui na PUC-TV Goiás, e também vai ser transmitido pela Rádio Difusora Goiânia. Eleições 2024 é aqui, na PUC-TV. Olha, esse debate vai ser realizado no momento estratégico, é exatamente uma semana do primeiro turno. E a nossa intenção, tanto da PUC-TV quanto da Difusora, da Arquidiocese de Goiânia, é trazer para cá os candidatos para que eles debatam propostas, num nível alto, certo? Sem embaixarias. A gente quer exatamente que você possa, a partir desse debate, ter o conhecimento do que cada um desses candidatos pensa. Afinal de contas, um deles vai administrar a cidade nos próximos quatro anos. E é claro, para que isso também seja de forma democrática, todo mundo vai ter o mesmo tempo, o mesmo espaço, a mesma possibilidade de perguntar e de responder, mas a gente vai estar evitando também qualquer exagero. Por isso, nós vamos ter uma comissão de jurista indicada pela OAB, pela Ordem dos Advogados, Sessão de Goiás. Inclusive, o doutor Samuel faz parte dessa comissão, não é isso, doutor? Estarei aqui presente, representando a OAB, para fazer essa análise, em tempo real, das discussões, algum pedido de direito de resposta, ou até mesmo a necessidade de punição. Acho que não vai ser necessário. Talvez o nosso trabalho seja bem pouco aqui. É, mas nesse caso, doutor, o que vai realmente ser, não vai ser permitido, então? Ataques pessoais de jeito nenhum? Qualquer agressão pessoal que um candidato faça a outro, atacando a honra, caluniando, difamando, e que for possível constatar isso no momento, vai ser proibido e o candidato que se sentir ofendido vai ter o seu direito de resposta concedido. Olha, cada candidato que se sentir ofendido, ele vai solicitar o direito de resposta, não é isso? Que tem o tempo de um minuto. Quem vai avaliar isso é exatamente essa comissão. Ela vai dizer para a gente, para mim, que vou estar aqui mediando esse debate, se tem sentido, se foi concedido ou não. Se for concedido, no final daquele embate, o candidato ofendido vai ter um minuto para responder essa acusação. Caso não seja, se encerra aí. E no último bloco, que são as considerações finais, também tem regras mais rígidas, não é? Mais rígidas e dando a possibilidade de que o candidato que começar com alguma agressão, iniciar alguma agressão, ele pode ser interrompido. Aí nem se fala em direito de resposta. O mediador vai poder interromper aquela fala dele e podendo, inclusive, ser advertido, até excluído também do debate. Até como já aconteceu em alguns debates que a gente tem visto por aí. A gente já viu que, no caso de São Paulo, o candidato aproveitou o último tempinho que ele tinha para agredir verbalmente a honra de um outro candidato. foi expulso, não é isso? Mas, olha, nós temos a certeza, doutor, que aqui nós vamos ter um debate limpo, um debate de propostas de alto nível para que as pessoas possam ter acesso. Os candidatos aqui, vamos fazer justiça, os candidatos aqui em Goiânia estão tendo um embate, mas é um embate político, né? A gente não está tendo aquela baixaria de quebrar cadeira, de gente agredir o outro fisicamente, como a gente viu em outras situações. É claro que a gente jamais pensa nisso, e vamos contar que isso jamais vai acontecer aqui. Primeiro, porque eu acho que nós temos um hall de candidatos bastante interessante, né, Jorge Levar, com alta capacidade de discussão e de gestão de todos os candidatos que se propuseram a estarem nesse pleito aqui por Goiânia. Segundo, porque eles também perceberam que a população não aceita isso, né? Sobretudo a população de Goiânia não tem admitido esse tipo de conduta. Tá certo. Dr. Samuel, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor com a gente aqui. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Até domingo.